E aí, mano, videozinho de carnaval antes de cair na folia, porque hoje tem, hein? Hoje tem. Eu postei um vídeo ontem de uma cena que eu gravo com a Laura, umas cenas que a gente faz pra TV. Como eu fiz o making-off, quando a gente grava pra TV, ela não deixa aparecer, mas como apareceu o making-off, ela erguei o braço e a minha filha tem o sovaquinho cabeludo. Dane-se, né, mano? Qual que é o problema? Cada um faz o que quer. Eu tenho um pelo aqui, em cima da minha boca, que inclusive quando eu como mortadela, puxa, eu mastigo o bigode junto, puxa junto assim. E choveu patriota nesse vídeo pra falar do sovaco da Laura. Por como é que eu sei que é patriota? Porque eu entro no perfil dos caras, todos tem a bandeirinha do Brasil, todos tem Deus acima de tudo lá, gente. Todos, todos, sem exceção, todos que tem as fotos abertas, bandeira do Brasil. E os patriota muito incomodado, muito incomodado. Inclusive teve um que ficou puto comigo, porque assim, ó, se você não me conhece, você não tem moral comigo, você não é meu amigo, a gente não é brother, eu não sei quem é você. Aí você resolve fazer uma piadinha comigo usando a minha filha de escada. Você esteja preparado pra eu poder fazer uma piada com você usando a sua filha de escada também. E no caso não foi nem uma piada que eu fiz, eu falei sério. O cara falou assim, ó, manda essa menina raspar esse sovaco nojento. E eu entrei no perfil do cara, as fotos do cara com a filha dele lá aberta, os dentes da menina tudo torto, mano. Eu falei, mano, leva sua filha no dentista pra arrumar esses dentes tortos dela aí. Aí ele respondeu assim, ela é apenas uma criança, seu imundo. Eu falei, mas justamente quando é criança que é bom tratar, consertar os dentes agora? Quer dizer, o cara vem fazer uma piadinha comigo usando a minha filha e eu faço uma observação sobre a filha dele, porque se ele estivesse menos preocupado com o sovaco da minha filha, mais preocupado com os dentes da filha dele, eu acho que o resultado da parada ia ser melhor. Daqui uns anos a filha dele ia até agradecer. Você imagina essa menina adulta, eu falo assim, pai, por que você não me levou no dentista pra arrumar meus dentes? Eu falo assim, eu tava preocupado com o sovaco da filha do João Danica. É muito mais interessante do que seus dentes, sabe? Então assim, se você vem usar minha filha de escadas, se prepara porque eu vou usar a tua também. Eu sou assim, me zoa, zoa de volta. E eu gosto da zoeira, eu tô aqui pra zoar mesmo. Mas teve um comentário que me chamou muito a atenção. Porque tem uma, a psicanálise já explica isso, né? Quando alguma coisa te incomoda muito numa pessoa, e esse incômodo é injustificável, não é uma coisa que atrapalha diretamente na tua vida, mas você se incomoda com uma situação, é porque aquela pessoa tem muito de você. Muitas vezes quando você usa alguma coisa pra ofender alguém, aquilo diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa. Parece clichê isso, né? Mas olha esse comentário que interessante. Eu entrei no perfil, a minha esposa realmente faz hemodiálise, mas nota que ele usou a palavra podre. Sua mulher tá podre. E eu entrei no perfil dele pra dar uma olhadinha. Bandeira do Brasil nas costas, enfim. Mas eu percebi que tinha lá um luto mãe, a mãe dele morreu em novembro. Então você percebe quem que tá apodrecendo a essa altura do campeonato? Nesse momento, quem é que tá podre? E ele não consegue, de repente, lidar com isso. Do fato da mãe dele tá apodrecendo. Porque tá, morreu em novembro. Tá apodrecendo. Normal. Vai acontecer comigo, com você e com todo mundo. Então, o cara, de repente, não consegue lidar. Então, na primeira oportunidade, ele tem que jogar esse podre em alguém. E, no caso, ele usou a minha esposa. É isso. Gentinha. Gentinha. Um bando de gentinha. E mais um detalhe. O fato da minha filha maior de idade. O fato dela ter cabelo imbado sovaco te incomoda a ponto de você ter que escrever isso. Escreve pra ela. Escreve pra ela. Ela vai te responder. Por que você fica querendo me atingir usando a minha filha? Covarde, né? Covarde. Aí eu te atinjo usando a sua, você fica putinho. Aí você fica... Ai, seu imundo. Ela é uma criança. Ué, mas você tá falando pra eu falar pra uma adulta raspar o pelo de sovaco? Eu tô falando pra você levar uma criança ao dentista. E, ó, minha filha com o sovaquinho e o cabeludo dela. Com 22 anos. Tá no quinto ano da faculdade. De uma das melhores faculdades do país. Já dá aula de capoeira pra criança em três escolas particulares daqui de Campinas. Com 22 anos. E a tua filha que tá com o sovaquinho lisinho? Por onde anda? Tá fazendo o quê? Você tá sabendo ou não? É melhor você cuidar mais da sua e deixar que da minha... Nem eu cuido mais porque ela já é maior de idade. Eu não tô nem aí pro que ela faz. É nóis. Bom carnaval. Se esmete com a bunda, eu vejo com o pau. E aí